Música Sorria, você está sendo filmado? É uma comédia que foi rodada com uma só câmera e em um plano fixo de 80 minutos. O espectador assiste a tudo como se estivesse acompanhando por uma webcam. O que dá a partir da trama do filme é um suicídio. Isso porque este personagem que se mata deixa a webcam ligada. A partir daí ela vai registrando vizinhos, policiais, peritos que circulam pelo cenário da tragédia. O filme expõe a cômica reação de vizinhos e outros personagens diante do cadáver. Até que a descoberta da presença da câmera gera uma mudança de comportamento geral. Segundo o diretor, a ideia é abordar também temas como o exibicionismo ou especificamente como o comportamento das pessoas muda à medida que descobrem que estão sendo filmadas. A Cabeça, meu irmão. É, 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 Tristão, né? Que cara aqui era gay. Que é isso, Valdir? O Matias não era gay, não. Que é isso? Ele não trabalhava na rua. Ah, meu Deus, que preconceito, Valdir. Se bem que lá tudo é puto e meado mesmo, né? Ô, seu Valdir. Ele morreu quanto tempo? Ah, uns 50 minutos. E esse cheiro? Acabou, bagunça. Quem vai parar com a Globo sou eu. Como eu fui a primeira testemunha, de repente eu falo também com a Globo. Você foi a testemunha? Do quê? Qual tá aquela luzinha ali no computador? Sem pendentes, eletrônica. Eu não entendi. Eu acho o Charmoser um homem que se mata. Eu não preciso assinar nada, velho. Não, o senhor realmente não precisa assinar nada. Entendeu? Voou sangue, voou miolo pra todo lado. Como é que é? Tá morto, morto mesmo? É o quê? O que você acha? Você é papa defunto. Eu prefiro dizer consultor de luta. Se esse moleque não te vê em casa, eu dou um tiro na tua cara. O homem morreu. Mas nós tínhamos uma visita agendada com ele hoje. Quando o senhor entrou aqui, a câmera já tava ligada? Que câmera? Ela tava gravando escondida. Pois é, eu acho que gravou tudo.